Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo ida em volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se eu não posso ter, fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah E nem ficar sentado esperando você chegar Ah, 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 ah Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mala aí também? DJ Luca Esse sim é o melhor Sou novo pra viver com você Uma história de amor Sou novo pra ficar com você E sentir seu calor Preciso de experiência Tenho medo da dor Chorar, chorar, não vou Nem morrer de amor Chorar, chorar, não vou Nem morrer de amor Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir Entrar pra não sair Duvidas de mim Desejos eu senti Perdido de paixão Me aperta o coração Na escola eu aprendi Somar e dividir Gramática e português Geografia e inglês Em todas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Oh, oh, oh Prova de amor Prova de amor Prova de amor So far apart So far apart I'm so afraid Without you So far apart Ray on the river I never cross Wind and devotion The feeling is lost I still believe That you cry for me Will I survive Without you Like a fool I was waiting Like a fool For you to come back Fool I was standing alone In the rain Like a fool I was dreaming Like a fool Don't you lose your display Ah, and now I'm just fooling myself Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brincas banais Te perdi O tempo já passou Eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Like a fool I was waiting Like a fool For you to come back Fool I was standing alone In the rain Like a fool I was dreaming Like a fool No começo eu entendia Era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar Nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu Eu te amo E é um vacio Um beira Atrás da outra Ter que dividir Seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei E por um instante Na verdade É que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Ter que dividir Seu corpo A sua boca Tá bom que eu aceitei E por um instante Na verdade É que amante Não quer ser amante É uma ciumeira Atrás da outra Manda 007 Esse sim é o melhor DJ Lucas Quero nadar Quero nadar Nas suas águas Nas ondas Dos seus cabelos Sentir seu corpo Molhado A deslizar Nos meus dedos E eu quero olhar Nos seus olhos Sem duvidar Do que faço Quero beijar Tua boca E te prender Nos meus braços Sereia Te amo Te quero Comigo Pelas estradas Por onde andei Alguém igual Eu nunca encontrei Você é tudo O que eu quero Pra mim Jamais amei assim Banda 007 Eu quero estar com você E não me importa O que é certo As mesmas vezes Distante Me sinto ainda Mais perto À noite Eu sonho Dormindo De dia Eu sonho Acordado Que um dia Todos os dias Eu estarei Do seu lado Sereia Sereia Te amo Te quero Comigo Pelas estradas Por onde andei Alguém igual Eu nunca encontrei Você é tudo O que eu quero Pra mim Jamais amei assim Sereia Te amo Sereia Te amo Sereia Banda 007 DJ Lucas Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era DJ Lucas Esse sim é o melhor DJ Lucas Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tentar somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda contam mar Será que agora dá Será que agora dá E aí Você tá duvidando de que Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Asas livres DJ Lucas Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Só vivia assim Portal Pagodão.net Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica DJ Lucas Esse sim é o melhor O meu doce o beijo Quando vem da sua boca Com o meu doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Eu não dá vontade De levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É o mundo novo que me apareceu Ai, eu sabia que isso existia Um amor tão lindo Só você e eu Cuida de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade Dá uma vontade De levar você comigo Não dá vontade De levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Não dá vontade De levar você comigo Pode voltar pra casa Quando eu te esperar Vigiar meu sono Me aconchegar Ser minha alegria Minha estrela guia Chorar comigo Quando eu precisar Cuida de quem Baby, te ama demais Dentro de mim Dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Não dá vontade De levar você comigo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade De levar você comigo Dá uma vontade De levar você comigo Uh, 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 uh DJ Lucas Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou, chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não vê-la chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que ela se soltou Namorar com você é gostoso demais Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz Me tornei seu menino e pra mim você se entregou Vivemos num mundo de felicidade e amor Você é a mistura perfeita, menina, mulher É moleca, sapeca e sabe bem o que quer Quando moleca brinca não para no chão Quando mulher quase me mata de paixão Moleca, bonequinha, sapeca, vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Moleca, bonequinha, sapeca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Moleca, bonequinha, sapeca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha Que destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos O amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer demais O que a saudade tem Mil amores Quando a dor se esconde Num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando um amor chegar Te vencerá Bom dia do forró É paixão demais Quando menos se espera Um amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno o paraíso e do sol Isso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores Mil amores DJ Lucas Mil amores Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada Provocada Por paixão Penso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquento bem Pois sei que vou te faltar E voltar E voltarás para mim Sou ovo alho no teu corpo Para te refrescar No frio som No frio sou uma chama Viva Ardente O teu calor O teu calor O teu calor Nesta casa Tão pequena Já morou Felicidade Era aqui o meu encontro DJ Lucas Era aqui minha amizade No outro lado No outro lado Eu avistava A menina na calçada Quando eu vinha do colégio Um sorriso ela me dava E a tarde Às cinco horas Eu chegava ao portão E ela vinha lentamente Sorridente Me pedir uma canção E naquele mesmo instante Buscava o meu violão E ela encostava em meu ombro Pra ouvir nossa canção Olha aqui Preste atenção Esta é a nossa canção E a tarde Às cinco horas Eu chegava ao portão E ela vinha lentamente Sorridente Me pedir uma canção E naquele mesmo instante Buscava o meu violão E ela encostava em meu ombro Pra ouvir nossa canção Olha aqui Preste atenção Esta é a nossa canção DJ Lucas Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eternamente Eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho por seu amor Sonho por seu amor Sonho por seu amor Sonho por seu amor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você DJ Lucas DJ Lucas Passava, passava, passava sim Com a eternidade te esperando, te esperava sim A imensidão do meu amor por ti Não se expressar Por ti não se expressar Por ti eu menti Eu chorei, já sofri Eu cresci com esse amor Eu vivi Nunca irei te deixar Meu amor Meu azul Nunca irei te deixar O que eu posso pensar Para mim Amor Eu morri Eu morri Enche o canto Pra ti Coração Passava, passava, passava sim Com a eternidade te esperando, te esperava sim A imensidão do meu amor por ti Não se expressar Por ti não se expressar Por ti eu menti Eu chorei, já sofri Eu cresci com esse amor Eu vivi Nunca irei te deixar Meu amor, meu orgulho Quando te conheci Até posso almecer A mim, amor Ontem eu vi você Em sonho, no sonho Ontem eu te beijei No sonho, meu sonho é ter você Aos meus pés Mas nunca te humilhar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós todos Sempre acordar Nós todos Por ti eu vou Aos limites Conquistar Pra viver Só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Tudo é A paixão De um mortal Poder te tocar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho É realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós todos Sempre acordar Nós todos Por ti eu vou Aos limites Conquistar Pra viver Só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Tudo é A paixão De um mortal Aos limites Aos limites Aos limites Até a todos Aos limites Aos limites De um Vou aos limites Vou aos limites Vou aos limites Mundo real, paixão de um mortal Vou aos limites 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 DJ Lucas